Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha aí, ó. Jê Ruivo tá hoje. Sou mais um que sofreu pra chegar Aonde estou e ninguém vai derrubar Foi mais um sonhador tentando conquistar O seu espaço pra mostrar papaziada É que nós tem o dom pra mudar Fazer a diferença e poder cantar É que nós tá em paz com a quebrada E passando incentivo pra criançada E é de baixo que vamos começar Foi pra subir na vida e lá em cima ficar Porque quem vem da lama Não vai ser iludido e nem feito por fama Mais um favelado da quebrada Cançou de ser gastador e delas virou caça Quem nas antigas não dava nada Eles passando de nave e os invejosos Seu maior tem de raiva Chama os parceiro e desce pra praia Comprar Comprar os escão e traz todas as tarada Que hoje é dia de fazer a farra De domingo a domingo De domingo a domingo pra nós a zoeira que nunca acaba Mais um favelado da quebrada Cançou de ser gastador e delas virou caça Quem nas antigas não dava nada Quem nas antigas não dava nada Eles passando de nave e os invejosos Seu maior tem de raiva Chama os parceiro e desce pra praia Comprar os escão e traz todas as tarada Que hoje é dia de fazer a farra De domingo a domingo pra nós a zoeira que nunca acaba Sou mais um quem sofreu pra chegar Aonde estou e ninguém vai derrubar Foi mais um sonho Tô tentando conquistar O seu espaço pra mostrar pra baseada Foi que nós tem o dom pra mudar Fazer a diferença e poder cantar Foi que nós tá em paz com a quebrada E passando incentivo pra criançada E é de baixo que vamos começar Foi pra subir na vida e lá em cima ficar Porque quem vem da lama Não vai ser iludido e nem feito por fama Mais um favelado da quebrada Cançou de ser gastador e delas virou caça Quem nas antigas não dava nada Eles passando de nave e os invejosos Seu maior tem de raiva Chama os parceiro e desce pra praia Compra os escão e traz todas as taradas Que hoje é dia de fazer a farra De domingo a domingo pra nós a zoeira que nunca acaba DJ Ruivo é o terror dos modinhas Chama os parceiro e desce pra praia E compra os escão e traz todas as taradas Que hoje é dia de fazer a farra E até a próxima